Música Uma palestra sobre prevenção e tratamento de dependência química através do esporte foi realizada na LERJ pelo ex-lutador de UFC e terapeuta em dependência química Rafael Carino. O envolvimento com drogas por 19 anos levaram Faixa Preta a usar sua própria história para ajudar jovens a vencerem a mesma luta. Ele utiliza sua experiência e estudos para explicar sobre os tipos de drogas, como elas afetam o corpo humano e como o esporte tem a capacidade de ajudar no tratamento. Independência química é uma doença que não tem cura por enquanto, mas tem tratamento. Hoje é uma questão de saúde pública, não só no Rio de Janeiro, mas como em todo o Brasil. As pessoas estão morando na rua por uso abusivo de drogas. O álcool é droga também. A droga aciona o nosso sistema de recompensa, que é a dopamina, e ela traz prazeres. Então, através do esporte, a gente vai fazer os prazeres através do esporte. A gente vai fazer a troca. Sendo que no esporte ainda tem a endorfina e a serotonina, que são os hormônios do prazer, do relaxamento e da felicidade. Então, a droga não nos traz isso. Nomes consagrados das artes marciais marcaram presença no evento, como o mestre de jiu-jitsu e MMA, Dedé Pederneiras, que treinou Rafael Carino e o ajudou a se tornar bicampeão mundial e pentacampeão brasileiro de jiu-jitsu. Ele falou da importância do trabalho de Rafael fora dos tatames. É uma coisa pra mim sensacional, né? As pessoas falarem sobre os vícios que acontecem hoje em dia. A gente tem que começar a trabalhar isso desde a fase de criança, né? Pra que quando cheguei adulto ou na puberdade ali, na juventude, realmente, não comece a ousar. Então, acho que quanto mais cedo a gente começa a falar sobre isso, melhor resultado pro futuro. O seminário foi elogiado pelo deputado Anderson Moraes, que destacou a necessidade de projetos esportivos que ocupem a vida de crianças e adolescentes, os afastando do mundo das drogas e informando sobre os perigos que elas oferecem. Eu não tenho dúvida que, através do esporte, a gente consegue salvar muitos garotos. Muitas das vezes não é somente pelo fato dele estar no esporte que ele vai virar, talvez, um atleta de ponta ou coisa desse tipo, mas ele aprender a viver de forma social, coletivamente, através do esporte, sem dúvida nenhuma, vai rompendo fronteiras assim e vai unindo toda a população em prol do esporte no estado.